Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei da hora que você vai nos ver, obrigado? Vou fazer aqui um pouquinho, né? Cortar um pouquinho aqui, dê o seu sim, dê o seu like positivo, esteja com nós, inscreva-se no nosso canal e de nossos amigos também, beleza? Essa panela chegou para mim, essa aqui também, da mesma cliente, essa aqui só estava faltando parafuso, coloquei o parafuso, ficou top de linha já, tá certo? Para vocês testarem essa panela é muito fácil, vou mostrar para vocês aqui, vocês tiram o pino, as pessoas pensam que precisa pôr no fogo, pôr água, pôr tudo, não precisa nada disso, é só vocês soprarem aqui, ó. Se sair o ar novamente por aqui, e aqui vocês podem sentir, não é? Passar o ar aqui em você mesmo aqui, ó. Vocês vão rodando a panela que vocês vão sentir o ar saindo, batendo na sua mesma face, beleza? Então é fácil de testar a panela, se você quiser pôr espuma aqui, pode pôr espuma, certo? Espuma de sabão, pode pôr aqui e soprar aqui, vocês vão ver a borbolinha saindo por aqui também, dá para você testar dessa forma, certo gente? Então vamos lá. Então essa panela chegou para mim, não existe mais esse cabinho aqui, né? Não existe, não tem, né? Para comprar em lugar nenhum. Então eu vou fazer o quê? Vou pôr um pouquinho aqui, só para quebrar o lugar da cliente aí, para a cliente não ficar triste, porque ela falou que vai jogar fora a panela, né? Então vamos lá. Então primeiramente vamos cortar, tá certo? Vamos medir aqui certinho aqui, ó. Cortar. Isso é um cabo de vassoura, né? Que vocês podem ver, ó. Vou tirar aqui para vocês verem. Um cabo de vassoura, tá? Vamos aqui medir aqui, ó. E cortar aqui, ó. Beleza? Vamos cortar um pouquinho primeiro. Vamos pôr aqui, não sei se está dando para vocês verem aqui, deixa eu ver. Ok. Está dando para ver. Está dando, né? Vamos lá. Vamos cortar aqui primeiramente. Muito fácil. Beleza? Vamos ver aqui conforme ficou. Agora vamos debastar aqui no esmeril, né? Vamos acertar no esmeril aqui. Deus te abençoe, que positivo esteja conosco. Estamos com vocês sempre. Né? Vamos fazer assim para lá. Vamos trazer aqui para vocês verem. Vamos lá. Minha 2,53. É a única que eu me encontro, certo, gente? Parada. Parque Tayfas, né? Próxima parada de Tayfas. Já deu? e aqui vamos ajustar bem ajustadinho dê o seu like positivo e esteja com nós que estamos sempre com vocês, certo gente? quem está no comentário aí, procura conhecer conhecer o irmão ou a irmã que está no comentário certo? e se inscreva no canal deles também, que eles são os seguidores de Marcos Mestre beleza? vamos bater um prego aqui primeiro é prego de aço, certo gente? não é prego comum não, para não enferrujar, se não enferruja nada de lavar, certo? não vai pôr prego comum, desse aqui esse prego de ferro aqui não enferruja, então não coloca, tchau! tem que pôr de aço, para não enferrujar, beleza? beleza? vamos lá para o acertar aqui, não é? mais ou menos certinho não é? vamos lá beleza? tá aí ó beleza? firmeza? aqui está não é? já não precisa jogar fora aqui ó, pá! obrigado! tamo junto! come on! tokyo! good night! obrigado! bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada se inscreva no nosso canal, esteja com nós que estamos para vocês aqui vamos agora filmar outra outro vídeo aí, não é? filmamos de panela, filmamos de micro-anda, estamos filmando tudo, beleza? dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal esteja com nós, positivo, ajude nós no canal aí marcos, mestre, 13 concertos live, só live, telhado, só telhado temos aí 13 canais o pulo do marcão, conheça o pulo do marcão beleza? tamo junto, obrigado!